Olá, bom dia. Em mensagem ao Congresso, o presidente Lula apresenta prioridades do governo como geração de trabalho, combate à fome e reforma tributária. Bienal da Uni no Rio recebe ministras e artistas no maior festival de arte estudantil. Amanhã é dia mundial do câncer e aqui no Brasil a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis pela doença. Sexta-feira, 3 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Geração de trabalho, combate à fome e reforma tributária. Essas são algumas das prioridades do governo apresentadas pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos do Legislativo. A mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a sessão solene que inaugurou oficialmente os trabalhos da nova legislatura. A carta, escrita pelo presidente Lula, que lista as prioridades do governo federal para o ano de 2023, foi lida no plenário da Câmara pelo deputado federal Luciano Bivar, primeiro secretário do Congresso. O documento também traz como prioridades a geração de trabalho e renda, o fim das filas do INSS e o fortalecimento da política externa, além de propostas para a educação e a saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, terá recursos para reorganizar a atenção básica e retomar programas como farmácia popular e as campanhas de vacinação. Na educação, vamos apresentar a sociedade ainda em 2023 propostas consistentes para elevar a qualidade da educação básica e assim como para ampliar a oferta de creches e expandir a educação em tempo integral. Na mensagem, o presidente Lula citou medidas já tomadas pelo governo, uma política de controle de armas mais severa, a restituição do combate ao desmatamento e a reativação do fundo Amazônia. Ele também destacou temas que já têm sido debatidos com o Congresso, como a recriação de ministérios, a retomada e o fortalecimento do Bolsa Família e medidas de recuperação das contas públicas. E afirmou que vai apresentar uma proposta com um novo regime fiscal para o Brasil. Ainda no primeiro semestre, submetemos à apreciação do Congresso Nacional novas regras fiscais que assegurem previsibilidade e credibilidade do nosso país. Também avançaremos na reforma tributária. A ideia, como está na mensagem, é de que possamos trabalhar para até abril, se, na pior das hipóteses, que tenhamos no primeiro semestre a votação, quem sabe, também da reforma tributária. A aeronaves da FAB tem feito lançamentos diários de cargas para enviar mantimentos às terras indígenas Yanomami. Já foram entregues cerca de 120 mil lotes de cargas entre cestas básicas e medicamentos. O cargueiro KC-390 sobrevoou o polo base de Surucucu, na terra indígena Yanomami, a maior do país. Segundo a FAB, os suprimentos são lançados a cerca de 200 metros de altura e chegam à base com a ajuda de paraquedas instalados nos containers. Um hospital de campanha foi montado para atender o povo Yanomami, de forma emergencial. As crianças são a maioria, mas também há o atendimento de idosos e gestantes. Exames são realizados e os casos mais graves são encaminhados para hospitais da região. Entre eles, o Hospital da Criança Santo Antônio, que fica no centro de Boa Vista. O pediatra Eugênio Patrício é o responsável pela unidade de cuidado prolongado e explica que algumas crianças estão tão desnutridas que chegaram a perder mais de 50% do peso ideal. A grande maioria dessas crianças vão chegar desnutridas, mas o que trazem elas até aqui muitas vezes são motivadas por uma outra situação. Uma infecção, como por exemplo uma pneumonia, uma diarreia, uma verminose, em algumas circunstâncias algum trauma. E quando elas chegam aqui, nós identificamos que além dessa questão que a trouxe, tem também associado uma desnutrição. O hospital tem uma coordenação de atendimento aos indígenas e respeita as práticas culturais do povo Yanomami. A tradição alimentar dos pacientes indígenas também é levada em consideração. O intérprete ajuda neste atendimento. O intérprete explica que a coordenação prepara o ambiente para que as práticas tradicionais sejam realizadas. É uma forma de respeito a outros tipos de saberes. Pede que eles encaminhem o rezador de preferência ou o chapire, como na língua Yanomami, de preferência. Aquele que a pessoa confia e a gente providencia o momento para que a pessoa possa fazer essa prática de cura tradicional deles. A recuperação é visível. É uma outra pessoa, como eles falam, é um outro doutor. Eu costumo dizer que nós aqui somos saúde e estamos para ajudar. Amanhã é dia mundial do câncer. E aqui no Brasil, a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis pela doença. E o foco é prevenção e tratamento precoce. Sempre cuidadoso com a saúde, Albino conta que tomou um susto quando, há alguns anos, procurou médico com sintomas de gripe. Comecei com a gripe. Aí aquela gripe foi demorando a melhorar e aí fui na emergência. Fizeram uma tomografia e aí apareceu um nódulo no pulmão. Segundo ele, a cura do câncer de pulmão só foi possível porque a doença foi diagnosticada logo no início. A primeira coisa a fazer é procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento precoce é importante de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esforços conjuntos da Organização Mundial da Saúde com o governo brasileiro visam reduzir os casos de mortalidade evitável, como o de Albino, em até 28% até 2030. Apesar de positiva, essa redução ainda está distante dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de um terço para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. O estudo, divulgado pelo Inca, também alerta que a perspectiva é que os casos de câncer continuem a aumentar, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil. Por isso, de acordo com a pesquisadora da OPAS, Larissa Veríssimo, é preciso investir mais na prevenção e, como ocorreu em relação ao câncer de pulmão, os esforços têm que ser contínuos e de longo prazo. Temos que continuar trabalhando contra o tabaco, o álcool, promovendo uma alimentação saudável e, especificamente em relação ao câncer, trabalharmos fortemente com a vacinação contra o HPV nas meninas e nas jovens e a prevenção mesmo por meio do rastreamento. A vacina contra a dengue da empresa Taqueda Pharma teve o critério de biossegurança aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Coube à Comissão Técnica Nacional em Biossegurança a análise do imunizante que contém organismos geneticamente modificados. Já o critério da eficácia e uso da vacina será analisado pela Anvisa. Termina no domingo, no Rio de Janeiro, a 13ª Bienal da Uni, a União Nacional dos Estudantes. A programação inclui mostras de arte, debates, oficinas e shows. Reunir para multiplicar. Os tambores e gritos de guerra pedem mudanças e melhorias na educação. A Bienal da Uni reúne até o próximo domingo cerca de 10 mil estudantes de todo o país na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Jovens que chegam com vontade de discutir a cultura e os rumos do país. Cada vez mais ampliar o nosso acesso ao orçamento, né? Acho que essa é a principal luta que a gente tem que tocar nesse ano, porque, por exemplo, na minha faculdade vai aumentar o bandejão e muitos estudantes que precisam da permanência não vão conseguir se manter, né? Essa troca, né, sobre a educação e a cultura aqui é tão importante e pouco valorizada, né, em todos os cantos do Brasil. A juventude atualmente, ela necessita de uma reestruturação nos moldes de planejamento para a nossa cultura, né, na cultura nacional. Uma das principais pautas é o reajuste das bolsas estudantis. Para o estudante que ganha 600 reais, no caso da graduação, é muito importante ter esse reajuste para que ele permaneça no ensino superior. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do evento e prometeu reajustes nesse primeiro semestre. As bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, de pós-graduação, ou até mesmo da graduação, elas são, têm uma importância vital para o futuro da ciência, tecnologia, inovação e da educação brasileira. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também compareceu e afirmou que é importante aumentar o diálogo com os estudantes. Os desafios da saúde são imensos, desde a atenção à saúde, à saúde mental e também é uma agenda que a UNE vem defendendo, que é a agenda da autonomia do país nos produtos de saúde, nas vacinas, nos medicamentos. E o Brasil em Pauta reestreia neste domingo, 5 de fevereiro, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eu acho que o racismo hoje não cabe dizer que ele é só estrutural, ele é institucional também. Na TV Brasil, um novo Brasil em Pauta. E o tema deste domingo... Desafio do país para garantir uma sociedade igualitária. Conosco aqui no estúdio, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. É importante entendermos que as pessoas negras estão qualificadas para estarem e entrarem em qualquer lugar, em qualquer área. 10h30 da noite. E a ministra do esporte, Ana Moser, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e defendeu a ampliação da prática esportiva escolar. E falou também sobre as inscrições que já estão abertas para o programa Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta foi um edital que já está no ar, já foi lançado pelo ministério nesse mês de janeiro, porque esse é o calendário, é importante. Os valores estão defasados, porque não atualiza há muitos anos. Mas nesse momento a gente tinha pouca margem para mudar. Então o mais importante é manter a política com o valor máximo que se espera dentro do número de atletas para serem beneficiados. Fazer com que a gente consiga estabelecer as práticas de esporte e atividade física junto às práticas de atendimento à população. Então a educação pública tem que garantir um volume de horas semanais, um volume de horas anuais de prática esportiva de qualidade para todos os seus alunos. 2023 será um ano cheio de feriados prolongados, o que deve movimentar o turismo e a economia do país. A expectativa é de que o setor movimente pelo menos 74 bilhões de reais. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagem aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental. Conheça o histórico de quem está oferecendo. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri